A turma de serviço social discutiu o tema direitos sociais. Que trata o direito de acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao esporte, ao lazer, à moradia, à alimentação de qualidade e logo mais eles estarão fazendo a apresentação daquilo que foi discutido na visão de cada um. O grupo falou sobre o direito à saúde. A estudante destacou a contribuição que a jornada científica acrescenta à sua formação. Vem abrir nossos olhos como estudantes profissionais de serviço social, aos direitos voltados à população. Os estudantes do curso de Direito tiveram uma explanação sobre a lei 11.340 de 2006, a lei Maria da Penha. O assunto garantiu a participação dos alunos. É uma lei relativamente nova e que ainda gera muitas dúvidas. E a explanação está conseguindo atender essas nossas dúvidas. Toda mulher pode buscar os seus direitos, procurar na delegacia, denunciar sem ter medo. Porque ela tem o seu direito assegurado como mulher. O que é mais importante é que vislumbre na sociedade, traga para a sociedade o entendimento dessa lei para que tenha mais segurança. A delegada Bruna Fontenelle, da Polícia Civil do Piauí, destacou sobre as garantias que a lei assegura a mulher vítima de qualquer tipo de violência. Tem aquela mulher que é agredida pelo marido ou pelo filho, que sofre algum tipo de violência moral, sexual. Então a lei Maria da Penha veio para punir esses agressores de uma maneira mais forte, mais severa. O tema está perfeitamente correlacionado ao da Jornada Científica e do Seminário Internacional da Instituição, que é Sociedade e Família. Então, nada mais importante do que falar também do papel da mulher dentro da família. E não porque não abordar os casos de violência doméstica e familiar, né? Então por isso que também foi abordar essa temática aqui nos minicursos que estão sendo efetuados aqui hoje, né? Simultâneo, outros minicursos com outras temáticas. E aí a gente achou importante implementar também um pouco da violência doméstica e familiar e falar para os alunos da importância de coibir e prevenir a violência.